Marvilla conta efeitos do chip da Hilarissa diz, é anabolizante. Marvilla contou para os brothers do BBB 23, Globo, que já teve o chip da beleza no corpo. O assunto rendeu papo entre a cantora, Fred, cara de sapato e Larissa. O lutador brincou com a cantora que esse deve ser um dos motivos dela comer muito e continuar em forma. Foi quando ela explicou que não usa mais. Porém, usam como método contraceptivo. Marvilla, mas eu não tenho o chip mais. Vai soltando hormônio, mas eu botei pouquinho porque não posso mudar muito. Por causa da voz. Botei um pouquinho de testosterona e gestrinona. Rapidamente, Larissa apontou, ah, mas é anabolizante. Eu achei que era alguma coisa que estimulava um hormônio nosso, natural. Aspas. Marvilla, botei só uma espetadinha, porque voz mais grossa que a minha, não canto mais. Larissa, não o arrisco. Mas vou pesquisar efeito colateral. Efeito colateral, vamos lá, voz, não mudou. Cabelo também não. Espinha teve uma vez que... Meu senhor amado. O rosto cheio. Dá nervoso. Horrível, mas passou rápido. Cuidei do rosto. E saiu. Mas ficou horrível. Tinha mais de 30 espinhas só na testa. Eu contei. Marvilla. Larissa, não te arrependeu? Imagina. Marvilla, na hora deu um leve arrependimento, mas eu sabia o que ia causar. Marvilla. Obrigado.